A gente viu a entrevista do Abel no domingo, no gramado do Maracanã, falando em... Vou ficar aqui até ser demitido, tô esperando minha demissão. A gente falou assim, caramba, o que que tá acontecendo, cara? O homem é campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, tá falando em ser demitido? Acionamos o repórter André Hernandes, a gente precisa ouvir o Anderson Barros sobre o tema. E aqui estão os dois, Anderson Barros e André Hernandes. Bem-vindo, Anderson, ao Seleção, bem-vindo, Xará, mas começa contigo, Anderson, bem-vindo ao Seleção. Muito obrigado, Rizek, boa tarde a todos, boa tarde, Kleber, boa tarde, Roque, boa tarde, Alexandre, boa tarde, André. É um prazer sempre muito grande poder estar aqui. André Hernandes, você que está com todas as letrinhas aí no seu quadro, estou vendo todas as vogais ali, beleza, meu velho? Bem-vindo ao Seleção. Tudo bem, André? Um abração pra vocês todos aí, pro Anderson, em especial pelo convite aqui do Seleção. Temos muitas questões aí pra tirar com o Anderson, não só do Abel Ferreira, mas também de Copa América, posicionamento do Palmeiras e reforços, né? Que é o que a torcida mais quer saber. Então eu começo pelo questionamento do Abel, Anderson. A gente ficou muito surpreso, assim, com as falas dele, né? Como é que está a situação dele no clube? Ele tem algum desconforto do Abel nesse momento no Palmeiras, Anderson? Não, Rizek, eu acho que o Abel Ferreira, ele busca intensamente a possibilidade e a condição de poder estar vencendo. A discussão com ele em todos os níveis acontecem diariamente. Abel é um profissional extremamente qualificado, extremamente capaz, alinhado com tudo aquilo que a gente tem feito dentro do clube. A grande diferença aí, às vezes, os momentos das discussões, eles vão estar sempre acontecendo. Como você falou agora há pouco, como o André colocou, das próprias contratações, né? As decisões que nós tomamos em alguns momentos deste ano, deste início de temporada, em relação aos atletas, os reforços que ele nos solicitou, sempre vão levar a nós a uma discussão, mas sempre dentro daquilo que a gente tem planejado ao longo dessa temporada. Ok. André Hernan, você que produziu a entrevista aqui, siga, por favor. Além dessa questão do Abel, outro assunto que está na pauta é a questão do Palmeiras, o posicionamento em relação à Comebol e à Copa América. O Palmeiras endossa aquilo que o Flamengo já, publicamente, a gente já sabe, o Palmeiras também, de paralisação do Campeonato Brasileiro, se isso acontecer. Como é que o Palmeiras se posiciona para o seu torcedor, se posiciona para o seu treinador, que é um crítico que a gente ouve muito, muitas críticas do Abel Ferreira, a questão do calendário. O Palmeiras já se manifestou oficialmente para a CBF de não ter o Campeonato Brasileiro da questão da Copa América? André, um clube nunca pode ser penalizado pela competência do seu trabalho. O Palmeiras, quando se posiciona em relação à questão da ausência dos seus atletas, é porque ele entende, e é uma discussão que é uma... É uma situação que nós já vimos há muitos anos debatendo. O calendário, os jogos das seleções, os jogos da seleção, eles não podem prejudicar uma equipe que faça um trabalho, que se organize e que tenha atletas que possam servi-la. Então, a posição do Palmeiras, ela é muito clara em relação a essa isonomia. Então, a gente entende que apesar de ser uma grande discussão onde todos nós somos culpados, é que o Palmeiras não pode ser prejudicado. Agora, Anderson, desculpa voltar ao tema do Abel. A gente vai seguir muito sobre planejamento, mas você viu a entrevista dele, né? Vocês chegaram a conversar sobre a entrevista dele internamente? Conversamos até um pouquinho antes agora, né? O Abel, ele sempre foi um profissional, ele nunca foi demitido, né? Ele nunca saiu ou foi convidado a interromper um trabalho, seja o trabalho que ele realizou em Portugal, seja o trabalho que ele realizou na Grécia. Incomoda, às vezes, a ele, a essas decisões intempestivas que o futebol oferece. Em relação ao Palmeiras, é como eu disse agora há pouco, é um trabalho extremamente alinhado. E lógico, Rizek, que a gente discute recentemente, o Abel nos pediu, ou nos solicitou a contratação de determinados atletas para posições específicas. E nós não conseguimos atendê-lo. Normal, faz parte do processo. O Palmeiras entendeu que deveria priorizar o equilíbrio financeiro, que não poderia ir além da sua capacidade nesse momento. Isso tudo de uma forma muito clara com ele. E, às vezes, as colocações dele vão em cima. Costumo dizer para ele o seguinte, às vezes, você está pensando bem além do que você está colocando. Mas isso é tudo muito claro entre nós internamente. Eu acho que o Abel percebe o que o Palmeiras pode oferecer a ele. E nós temos a convicção do que o Abel nos oferece no dia a dia pela qualidade do trabalho que ele desenvolve. A gente não pode esquecer que nesses últimos anos, a gente viu agora o próprio Roque colocando, o próprio Kleber falando, da necessidade do equilíbrio administrativo e da necessidade de competir. E o Palmeiras, em todas as competições, desde o ano passado, vem chegando à final das competições. Às vezes, você acaba não conquistando o resultado por uma série de detalhes que o futebol permite. Mas nós conseguimos chegar, basicamente, em todas as competições. A gente tem mais 10 minutos de bloco. Dá tempo de uma pergunta para cada um. Luzete. Boa tarde, Anderson. Primeiro, parabéns pelos títulos que o Palmeiras ganhou aí. Porque eu acho que dirigente que aparece toda hora, a gente dá parabéns mais fácil. Como você é uma aparição rara, e eu te admiro por isso, porque na hora que o Palmeiras ganha a taça, você não aparece lá com a taça na mão. Então, parabéns retroativo pelos títulos. Anderson, o Dudu e o Daverson já tiveram as situações resolvidas. Eles fazem parte do elenco do Palmeiras, embora o Dudu só possa jogar um pouco mais adiante. O Borja, talvez, volte se o Júnior não exercer opção de compra. Faz parte do plano do Abel e do plano do Palmeiras, do ponto de vista técnico, contar com mais três atacantes desse porte no elenco? Ou vocês entendem que o setor ficaria inchado demais e seria preciso abrir mão de um ou outro? Primeiro, cada um tem uma particularidade. O Dudu ainda tem um vínculo até 30 de junho, e nós só vamos poder contar com ele a partir do dia 1º de julho. Diferente do que aconteceu com o Daverson, com o término do campeonato espanhol, nós conseguimos antecipar o seu retorno, o que aconteceu antes do fechamento da janela. Ele, então, a partir dessa semana, já vai ter condições de jogar e, sim, vai ser reintegrado com a autorização do Abel. O caso do Borja já é um outro caso. Ele também tem um vínculo com o Júnior de Barranquilha até o dia 30. E a autonomia, a decisão ainda maior hoje, é do próprio clube colombiano, e nós vamos ter que aguardar essa posição dele. E, logicamente, respondendo a tua última pergunta, nós vamos ter uma sobreposição, nós vamos ter três atletas, e vamos ter que discutir muito isso internamente. Mas antes dessa discussão, a gente precisa ter a certeza de possibilidade de retorno, ou não, por exemplo, no caso do Borja. Roque. Boa tarde, Anderson. Tudo bem? Parabéns também aí, como o Lozé, pelos títulos. A gente só vê os jogadores e o treinador, mas, claro, a gente sabe, assim, eu sei que o trabalho aí da diretoria, do diretor esportivo, de todo o pessoal que está por trás, é muito importante para dar o suporte para que os atletas e os jogadores consigam, e o treinador também consiga trabalhar. E sei que nesse título tem muito de você aí. Então, parabéns mais uma vez. A minha pergunta, nós falamos aí sobre contratação, até para as pessoas entenderem um pouco mais, porque você falou aí, o Abel às vezes pede o jogador, mas nós temos que conversar. Então, para as pessoas entenderem um pouco mais como que funciona esse processo de contratação do jogador dentro do Palmeiras, na questão esportiva e na questão financeira. Quem traz o jogador? Quem avalia o jogador? E nessa parte financeira, como que o clube vê isso? Quando o clube entra? Como ele entra? Se você pudesse aí, de certa forma, só nos falar um pouco desse caminho, desse processo. É importante. Desde o ano passado, o Palmeiras mudou um pouco a sua característica no mercado. Há toda uma estrutura, através do setor de análise de mercado, onde nós não abrimos mão de que seja percorrido dentro do clube todo um processo para que a gente possa fazer as contratações. Na temporada passada, o Palmeiras fez apenas cinco movimentações no mercado. Foi a do próprio Rony, a do Breno, a do Kusevich, a do Alain e a do próprio Vinha. E esse ano, nós só fizemos um movimento, que foi o do Danilo Barbosa, que nós trouxemos do Nisse e da Fran. Então, é todo um processo de identificação das necessidades e a gente tenta entender, junto com o Departamento Financeiro, qual é a nossa capacidade. E nós percebemos que ao longo dessa temporada, assim como nós já havíamos feito na temporada passada, que nós precisávamos ser extremamente rigorosos com esse aspecto. Se a gente não mantivesse o equilíbrio financeiro do clube, se a gente não manter esse equilíbrio financeiro do clube nesse momento de crise que nós vivemos, nós não podemos nunca esquecer que nós estamos dentro de um processo pandêmico e que tem afetado a todas as instituições. Então, a gente está procurando ser extremamente equilibrado com essas decisões. E é lógico que, com isso, a gente acaba tendo sempre uma discussão, há sempre um confronto de posições que fazem parte do processo. quando o Abel nos solicita um atleta, quando ele nos solicita o reforço de uma determinada posição, sempre ressaltando o que ele sempre nos diz. Estou muito satisfeito com a capacidade, com a entrega, com a dedicação de todos os atletas que tenho aqui. Apenas precisamos, cada vez mais, buscar um algo mais para que a gente continue a se tornar competitivo. Um clube como o Palmeiras não permite ser diferente. Então, a gente está procurando manter esse equilíbrio, mas também respeitar essa crise a que todos nós estamos sendo submetidos. Essa é a grande dificuldade, esse é o grande desafio que nós temos, é manter esse equilíbrio. Mas acredito que a gente esteja conseguindo, até porque o Palmeiras tem disputado todas as competições, terminamos agora a primeira fase da Libertadores. de repente, nós não fomos o primeiro colocado na classificação geral, mas fomos o segundo. E nos últimos quatro anos, se eu me recordo bem aqui, nós terminamos em primeiro lugar, tivemos a equipe com o maior saldo, com o maior número de gols marcados na competição. Então, acho que o Palmeiras consegue manter ainda essa competitividade, apesar de também estar buscando esse equilíbrio financeiro para que ele não seja surpreendido logo na frente. Kleber. Kleber. Oi, Anderson. Acho que o teu raciocínio é correto. Até a contratação do Anderson mudou mesmo o perfil do Palmeiras no mercado. Quem tem dinheiro precisa cuidar do dinheiro. E o momento exige cuidar muito bem do dinheiro. A primeira, é uma rápida, só quando você fala conversamos internamente, depois da entrevista citada pelo Rizek, se você conversou com o Abel. Ô, Abel, você está de boa? E essa é só assim. Eu falei com ele. E essa garotada que o Palmeiras lançou, que passa a ser, inclusive, um futuro dinheiro para o Palmeiras, se bem que a gente preferisse que eles ficassem muito mais tempo, essa política continua e tem mais gente vindo por aí? Continua sim, Kleber. É um trabalho feito pelo Departamento de Futebol de Base, que não é de agora, comandado pelo Cícero, pelo João Paulo, por todos aqui internamente. é uma política que a gente vai reforçar nos próximos anos, não querendo dizer que a gente não vai contratar. A gente tem ido ao mercado, a gente tem buscado no mercado, mas a gente entende também que a gente não vai passar de determinados limites para fazer uma operação. Prefiro que essa operação não aconteça do que extrapolar um determinado limite que a gente tenha definido com o nosso Departamento Financeiro. Esse tem sido, como falei agora há pouco, o nosso grande desafio. Manter equilibrado as decisões esportivas com as decisões administrativas e financeiras e, principalmente, manter o Palmeiras competitivo. E acredito que a gente tenha conseguido ou esteja conseguindo manter a equipe nesse nível. Xará, última pergunta aqui do programa para o Anderson Barros. Anderson, a gente já noticiou aqui interesses do Al-Ilau e também do Olimpídeo de Marseia no Abel Ferreira em momentos distintos. Te surpreenderá muito se o Abel, de repente, deixar o Palmeiras no meio do ano? Porque é época de janela? Acredito muito que a gente termine um processo que iniciou. Eu sempre costumo dizer o seguinte, você é convidado para iniciar um processo, você tem um meio e você tem um fim. E eu acredito muito que com o Abel isso vai acontecer. Não tenho receios de que ele possa nos deixar no meio dessa temporada. Eu acho que a gente tem muitos desafios ainda esse ano. São três competições muito complicadas. Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. E a gente, apesar de todas as dificuldades, a gente tem consciência que tem condições de competir em todas elas e, principalmente, vencer todas elas. Quando a gente diz isso é porque não pode ser diferente no Palmeiras. E acredito muito que, apesar de todas as discussões, de todos os nossos problemas e todas as nossas entreveiras, nós vamos ter condições de disputar essas competições e acredito muito que o Abel esteja conosco em todo esse processo. Obrigado, Anderson, pela entrevista, viu? Um abraço para você e até a próxima. E, Zé, aqui eu que agradeço. Alexandre, muito obrigado pelas palavras. É sempre importante para qualquer profissional. Espero que a gente possa ter deixado tudo muito claro como a gente pensa hoje aqui dentro da sociedade esportiva Palmeiras. Chará, em 30 segundos, aquela última que você guarda na manga. Se por um acaso a Copa América for confirmada e como o João Dória, governador de São Paulo, deixou aberta a possibilidade de São Paulo receber jogos, o torcedor do Palmeiras pode ficar tranquilo porque a Comebol vai ter que ir no parceiro, quem investiu, na W Torre. E se o Palmeiras ficar sem jogos importantes no seu estádio, tem uma multa pesada. Então, é uma discussão muito longa e que o Palmeiras está muito tranquilo. Maravilha, Chará. Grande abraço para você. Obrigado. Até a próxima. Valeu, abração. Seleção volta já. A mudança está à nossa volta. Moldada pela tecnologia e criatividade humana, nós a colocamos a seu favor. Ó, aqui não tem essa de tem que. Tem que nada. Eu, hein? Vamos tentar? Que tal? Não tem que fazer conta. Vamos tentar? Peraí que nós vamos fazer quanto nós estamos hoje? Aí vai demorar meia hora, amiga. Não tem que honrar a dívida, não. Sai daqui, eu não vou pagar nada. E não tem que segurar desejo. Ter o maior arrependimento é ter me mantido hétero. Que beijo. E é simples, tá? Só dá um. Dane-se. Sexta, 10h45 da noite. No Gênite. A gente só tem que dar audiência. Essa é Raíssa Leal. Esperança de medalha do Brasil no skate. Pra chegar à Olimpíada em julho, ela viralizou aos 7 anos como fadinha. Aos 11, foi vice-campeã mundial. Agora, aos 13, Raíssa pode voar ao lugar mais alto de Tóquio. Minha primeira lembrança envolvendo o esporte foi a medalha de ouro de Joaquim Cruz nos 800 metros rasos nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 1984. Eu tinha de 5 para 6 anos e lembro de ficar em pé ali na frente da televisão torcendo pelo Joaquim Cruz e a imagem que me marcou foi ele dando a volta da vitória segura da bandeira do Brasil. No meio dos anos 80, a Fórmula 1 viveu o seu auge. Por isso, o Senna era o meu maior ídolo. O dia mais marcante da profissão, Brasil e Rússia. Quartas de final do vôlei feminino nos Jogos Olímpicos de Londres em 2002. Um dos maiores jogos de vôlei de todos os tempos. Um atleta vivo ou morto que eu gostaria de ser por um dia o maior jogador de basquete de todos os tempos. Michael Jordan. Um evento esportivo que eu gostaria de ter presenciado a grande decisão da Copa do Mundo de 1970 no México. Seleção está de volta. O programa de hoje é mais curto, por isso eu já peço hoje, às 2h53 da tarde, as considerações finais de Kleber Machado. Está mudo, Kleber? Está mudo? É só para... É que a gente gosta de ouvir você falar está mudo, está mudo, entendeu? É só para a gente esperar que o mundo continue rodando, as considerações sejam que o mundo role de uma maneira de bom senso, de uma maneira razoável. O que é mais uma esperança do que uma certeza, meu, Rizek? Mas tudo bem, a esperança sempre é bom, Kleber. Roque Júnior, meu velho, aquele abraço e as suas últimas palavras aqui no Seleção de hoje. Um abraço a você, a todos, Kleber e Lozete, a todos que nos assistiram também. Mas pego aí a mesma linha do Kleber, que as coisas possam ser decididas da melhor maneira possível. A gente sabe da complexidade que é, mas que a gente tenha parcimônia e consiga decidir da melhor maneira. É difícil, mas a esperança é a última que morre enquanto a gente estiver aqui vivo. Essa é a esperança que a gente tem. Valeu, Roque, a que está próxima aqui no Seleção. Lozete? Amigos, boa tarde, obrigado pelo debate. A entrevista dos técnicos acontece sempre na véspera do jogo, então significa que o Tite falaria depois de amanhã, na quinta-feira, porque o Brasil joga sexta. E eu espero que o presidente da CBF tenha a dignidade de se pronunciar antes para que nem os seus jogadores e nem o seu técnico tenham que responder sobre a decisão que foi tomada. Maravilha, Lozete. Grande abraço para você, para o Roque, para o Kleber. Seleção fica por aqui, estamos de volta amanhã uma da tarde, na sequência tem o Globo Esporte e depois o Tá Na Área. Tenham todos uma terça-feira com muita saúde e muita esperança e até amanhã. Tchau. Faltam 52 dias para os Jogos Olímpicos e em 1952, nos Jogos de Helsinki, o fenomenal Adhemar Ferreira da Silva conquistou o mundo com sua performance no salto triplo. Foi o primeiro ouro para o Brasil na modalidade. Tóquio 2020 no Sport TV, despertando o melhor de nós. Esse é Darlan Romani, esperança de medalha do Brasil no arremesso de peso. A Olimpíada está chegando e o catarinense quer jogar os 7,26 kg da bola para além de sua melhor marca pessoal. 22 metros e 61 centímetros. Se conseguir garantir o pódio, o campeão do Pan de Lima será o primeiro brasileiro a medalhar em provas de arremesso do atletismo. Meu grande ídolo no esporte é o Rei Pelé, o maior nome do esporte mais popular do planeta. Eu tenho duas grandes inspirações, Galvão Bueno e Luciano Duvalli, ambos porque nunca tiveram vergonha de se emocionar. Quarto gol do Brasil contra a Itália na decisão de 1970. Tem um em especial que me marcou muito porque foi o primeiro do Reinier, prata da casa, que jogava na sua cidade natal, Brasília, Flamengo e Havaí pelo Campeonato Brasileiro. O moleque é bravo! Reinier para o Flamengo! Ah, acho que Brasil o campeão do mundo, né? Seria a narração dos sonhos. Tem gente que gosta da gente, tem gente que não, tem gente que gosta de algumas coisas que a gente faz e gente que gosta de tudo. Tem gente que gosta e não gosta ao mesmo tempo. Tem gente que gosta e nem sabe que gosta. E o que a gente acha disso? A gente gosta. As pessoas não são iguais. Por isso a Globo é a TV Globo, mas também é multishow, clube, GNT, G-show e muito mais. Para você escolher como quer ter a sua Globo na sua vida. Para milhões de uns, milhões de globos e uma delas é a sua. Sabe onde fica a Tangará? Tangará. Depois que ela achou o caminho, eu sou Clotilde, a nova professora. a cidade nunca mais foi a mesma. A senhora é muito jovem e muito bonita. Eu imaginava a senhora tão diferente. E parece que meu coração quer sair para fora do peito, as minhas pernas ficam bambas, ficam tudo tremendo. Mas calma, que a novela está só começando. O Salvador da Pátria, de segunda a sábado, a partir de 2h15 da tarde. E também meia-noite e meia, no Viva. A terapia não é uma consultoria, não é uma coisa pontual. A única coisa que eu posso fazer é te escutar, te ajudar a se escutar. E é assim que você pode, talvez, encontrar outros caminhos. Caio, por fora você é um terapeuta estabelecido, acho que por dentro você ainda é uma criança. As Feras do Skate desembarcam em Nova York para curtir novos picos. Junte-se a eles nessa viagem inesquecível. Vai ter muito skate, vai ter muita bagunça, com certeza. Quatro vezes Skate, toda terça, às 10h30 da noite, no OV.